Olá, meus queridinhos do meu coração! Vamos para mais uma aula de Sociedade. Titia está falando de quê? Isso, da nossa sala de aula. Titia já falou da nossa sala de aula, que nós temos que sempre usar as palavrinhas mágicas. Titia já falou também o que é que tem na nossa sala de aula. E hoje o tema é Fazendo Novos Amigos. Titia tem um teatrinho para apresentar para vocês. E eu acredito que acontece muito na nossa sala de aula. Vamos lá? Vamos lá! Iwi! Iwi! Olá! Tudo bem, professora, com você? Tudo bem, Lila, tudo bem com você. Ai, professora, meu dia foi tão legal! Eu fui à praia ontem, eu brinquei muito, fiz novos amigos. Que legal, Lila, você fez novos amigos na praia. Eu fiz, professora, novos amigos na praia. Iwi! Iwi! Oh, tia, quando a gente chega na escola, não tem que guardar os brinquedos? Sim, Lila, devemos guardar os nossos brinquedos, sim, que trazemos de casa. Não é, Tito? Você ainda não guardou. Mas, tia, eu estou brincando com o meu trenzinho. É tão bom brincar sozinho. Mas, Tito, na escola nós temos que fazer novas amizades. Convide seus amigos para brincar com você. Ah, não, tia, eu não gosto de brincar com ninguém. Eu gosto de brincar sozinho. Tia, por que que Tito é assim? Ah, eu não sei não, filha. A gente tem que trabalhar isso nele e muito. Eu vou falar com ele. Ah, Tita, pode ir falar com ele. Eu posso brincar com você? Não. Deixa só um pouquinho. Tá bom, tá bom. Vamos brincar junto. Agora eu estou brincando de trenzinho, tá bom? Sem problemas, Tito. Eu brinco com você. Iwi! 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 Nossa, Lili, como foi divertido brincar com você. Tá vendo, Tito? É muito bom fazer amigos. Brincar sozinho não é muito legal. Ó, vamos pedir a tia para colocar aquela musiquinha de amizade? Bota, tia, bota. Vou colocar sim. Vamos lá, ouvir a musiquinha. Muito bom! Muito bom! Agora eu vou abraçar Charly, meus amigos de verdade Agora eu vou abraçar Charly, meus amigos de verdade Abraço, vou e aperto Amigo, eu te quero sempre perto Abraço, vou e aperto Amigo, eu te quero sempre perto Abraço, vou e aperto Amigo, eu te quero sempre perto Eu adoro meus amigos Agora vou ter amigos Amigos pra brincar e falar com essa vida Tá vendo que é legal, Tico e Lilith, e amigos? É muito legal Aprenderam a lição de hoje? Aprendi, tia É muito bom ter amigos, de verdade Ah, tia, é muito legal sim Eu fiz novos amigos na praia E hoje eu fiz uma nova amizade com o Tito Foi um prazer, Tito, brincar com você Tchau